Bem, o Q&A Live 2018 foi um must, foi um evento com muita energia, muito mindset, abertura de espírito e eu que vivo no estrangeiro aconselho claramente a todos virem cá ao Q&A. Eu tenho feito imensos eventos na Europa e é um imenso orgulho e obrigado Ricardo ter tomado essa iniciativa de trazer isto, esta energia para Portugal e de ajudar os próximos empreendedores a serem grandes empreendedores online e mudar a vida de tantas pessoas. Este evento claramente pode mudar a vida de qualquer um, se tiverem bloqueios, se não conseguirem avançar na sua vida, se não conseguirem ter o sucesso que desejam nas empresas, se sentirem que há crenças que os bloqueiam, falta de tempo, falta de dinheiro, falta de não sei o quê, claramente é um evento que pode mudar a sua vida e não podem hesitar em vir a este preço, este preço do que há é arranjam dinheiro e mudam completamente a sua vida, o seu negócio e conseguem inspirar imensas pessoas à sua volta e os seus clientes. Eu conheci o Ricardo já há alguns anos e tive a oportunidade de jantar com ele várias vezes e em uma hora com ele, ele mudou completamente o meu negócio, basicamente fiz vezes 3 no meu negócio, só com uma conversa informal ao jantar. Então imaginem neste evento o quão o seu negócio pode mudar.